A deus São Paulo Os braços desse amor, meu norte está precisando É hoje que vou me embora, vou me despedir chorando Mas deixo um abraço forte, preciso voltar pro norte A mãe está me chamando Eu quero pedir desculpas, se faltei com a educação Se pisei no pé de alguém, não foi minha intenção Se eu tive alguma falta, você me deu perdão Quando sair lá do norte, São Paulo me deu a mão Vou tentar nova conquista, mas levo o povo paulista Dentro do meu coração Os nossos bons dirigentes, são homens de alma pura Estão ajudando o norte no comércio e na leitura Na indústria, na pecuária, transporte e agricultura Meu norte está progredindo, já é terra de partura Os homens de pulso forte querem ver o sul e o norte Os dois na mesma altura Pra minha santa mãezinha, eu vou fazer companhia Sentindo a minha falta, ela chora noite e dia Quando estiver distante, lá em minha moradia Vou falar bem dos paulistas e da sua cortesia São Paulo é bom de fato, eu não posso ser ingrato Com quem me acolhe um dia